Música Festivamente, meu amor, estamos aqui nos bastidores nesse evento Celebrando a saúde mental aqui no Largo do Arochi E eu estou com ela, uma das colaboradoras desse evento que faz acontecer Que é resistência, que é persistência, muita beleza e acima de tudo Um grande ser humano e um artista fantástico Com vocês, Kylie Hickman Olha isso Que apresentação, que responsabilidade Obrigada, Dona Tela, pela sua generosidade Obrigada a você por toda a sua generosidade Não só comigo, como outras pessoas, outras meninas do show e fora dele Que você apoia, que você ajuda Que hoje, além de ser um ser humano incrível Você tem um trabalho político, social Isso faz toda a diferença Você é uma referência, sim E a gente está muito feliz de estar aqui com você E eu queria que você deixasse sua mensagem positiva Para as meninas trans, que vêm sofrendo cada dia mais E para as meninas que querem, que se veem como artistas Mas talvez não saibam por onde começar Pois é, gente Eu sou daquela opinião Que todo mundo tem o seu brilho E todo mundo pode brilhar no seu espaço Porque o que acontece muito no mundo LGBT de shows Nos bastidores É uma disputa, uma concorrência Que para mim não tem nexo Porque o que vai te manter nos lugares É exatamente a contribuição que a sua arte pode dar Então, a gente sempre diz que a gente tem que ser diverso de verdade Porque senão o ciclo não se completa Se a gente ficar na panelinha, no egoísmo Tem muita gente talentosa Precisando mostrar seu trabalho E se as portas se fecharem Onde é que essas meninas e esses meninos vão performar? Então tem que ter um equilíbrio entre as gerações Para que todo mundo possa contribuir Porque arte, sim, também é militância É isso, palavras de quem tem experiência E quem tem sabedoria E quem nos ajuda e que vai ajudar sempre Obrigada, Kali, pela toda a contribuição Pelo seu amor, seu carinho com todas nós Pois é, e eu além de artista Há 23 anos que eu estou na noite Eu sou também militante, ativista Hoje em dia Assessora de Políticas Públicas para LGBT Junto com a Léo Aquila E eu queria deixar aqui público um depoimento Falando desta pessoinha aqui Que é a Dona Tela Vogue Que eu vi nascer e estou vendo crescer Amiga, o céu é o limite Arrasa! Obrigada, meu amor E é isso Mundo GTV no Festivamente Deixe as suas redes sociais Pois é Minha rede social principal é o Instagram Arroba Kylie Rickman E sejam sempre com a gente no Festivamente Que é de acesso gratuito todos os meses E o próximo é na Véspera da Parada do Orgulho No dia 1º de junho Arrasou! Vamos junta! Festivamente, bem alto! Festivamente! Festivamente!